O que o rock faz parte da cultura dos brasilienses, todo mundo sabe. Mas agora o movimento ganha força para garantir o título Brasília, capital do rock. Deputado, conta para a gente qual a importância do governo apoiar essa iniciativa. Olha, o principal motivo desse apoio é que cultura nos dias de hoje é um mercado muito promissor, dá muito dinheiro. Agora não adianta a gente fazer o mesmo que os outros fazem porque todo arremedo é feio, não fica legal. Nós temos que fazer bem o que está no nosso DMA e é o rock. Agora a gente pega as nossas bandas que recebem os insumos culturais da nossa cidade, que produzem uma boa música e a gente consome essas bandas como se elas fossem de fora. Você pega o móveis, ele tem que sair daqui para São Paulo, produzir e ganhar o mundo a partir de São Paulo e depois os brasileiros compram móveis. Então isso não é justo. Não é justo que a cadeia produtiva do rock não esteja em Brasília. Brasília já tem um peso econômico suficiente para isso. E o que o governo pode fazer para poder ajudar nessa iniciativa? Olha, primeira coisa, o governo precisa investir. Precisa rever o que é prioridade para ele. Temos que mudar as nossas leis, tem que ter a lei de incentivo à cultura. Temos que criar espaços para que as bandas possam se apresentar. Temos que criar projetos de qualificação no setor produtivo da cultura. Não existe qualificação profissional que forma camareiras, garçons e que está fazendo o maior sucesso aí o tal do Qualificopa, que é maravilhoso. Por que a gente não faz o Qualificultura? O governo pode fazer essas coisas. Então vamos treinar o produtor de eventos, o iluminador de palco. Eu estava numa mesa aqui agora há pouco e nós vimos que a produção profissional de um evento faz toda a diferença. E a gente pode profissionalizar, isso é dever do Estado. Já existe algum projeto na Câmara a favor da lei de incentivo à cultura? Como é que está lá dentro? Sim, nós já estamos formulando projetos com os parlamentares da frente do rock. E nós vamos, não só para o rock, para todos os estilos, mas é lógico que naturalmente o rock vai se destacar nesse cenário. Nós vamos apresentar o poder executivo e pedir para que ele faça as correções que ele precisar fazer e devolva para nós para a gente fazer as audiências públicas. Deputada, conta para a gente qual a importância desse movimento. Olha, eu diria o seguinte, Brasília é uma cidade que tem suas peculiaridades. Essa cidade tem como origem um projeto nacional e um movimento, um movimento de trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil que vieram transformar o barro vermelho na capital da República. Então, portanto, Brasília é uma cidade que nasce com o raio da liberdade. E um dos elementos que formam a nossa identidade, a identidade de um povo, uma identidade cultural, de como você se coloca na vida, de como você deixa sua marca, é o próprio rock. O rock significa faça você mesmo. O rock significa romper os limites que uma sociedade velha e uma sociedade que já foi, quer impor a cada um e cada um de nós. E Brasília tem expressões disso, expressões durante a ditadura militar, que significam expressões de resistência, visceral, de movimento, de se colocar. Porque o rock não é só um estilo musical, o rock é um estilo de vida, é como você se coloca, é como você se mexe, é como você dialoga, é como você se coloca corpo inteiro, alma inteira. Rock é visceral. O movimento, não é o movimento, já estou vendo aqui o estilo de vida, a marca, a cara do Distrito Federal, a cara de Brasília, que é o rock e roll, está de novo organizando-se, buscando o seu espaço, que é um espaço que está em todo o coração, está na alma de cada brasiliense. Porque se fora do Distrito Federal, podem falar muitas coisas nossas, mas aqui nós sabemos que na nossa veia, no nosso sangue, está o rock e roll, que foi decisivo, e é decisivo da vida, deste lugar, que é o Distrito Federal que é Brasília. Então estou muito feliz hoje, da gente poder ter essa oportunidade, de ter o poder público, se curvando ao rock desta cidade. O melhor ensinamento, a melhor experiência que um governo pode ter, é quando ele aprende com a sociedade. O que ocorre aqui, debaixo do teto de um espaço público, é o ato de que a rebeldia e a criatividade da juventude de Brasília, encontra no espaço público um lugar legítimo para se reunir e reivindicar. Esse primeiro ensinamento, um governo capaz de atender a esse chamado, de ouvir a palavra de uma juventude que lançou laços com as juventudes das gerações anteriores, e delas recolheu a energia capaz de manter viva essa expressão cultural que é o rock de Brasília. Uma coisa que eu queria falar para vocês, porque eu estou muito feliz, porque está tudo bem unido, e eu queria até falar uma frase do Renato, mas que é um pouquinho tipo assim, o que destrói um movimento é o egoísmo, então nosso movimento está livre de egoísmo, tanto que é unido e é isso, foda-se, rock! Por vocês, representando aqui tantos artistas, produtores, dando presentes também aqui nossos parlamentares, o poder público, essa união aqui é maravilhosa, maravilhosa porque o sonho vai se transformar em realidade. Então eu queria primeiro comentar o André Arnoblar, nosso coordenador aqui do movimento, em nome dele todos, a PESA, Jenaim, todos vocês que estão mobilizando, e representam a vontade da juventude, e sobretudo os amantes do rock aqui no Distrito Federal. E agora a gente está aqui com Felipe Seabra, vocalista do Pleb Hood. Felipe, conta para a gente como é que é participar desse movimento. Olha, é muito bonito ver isso acontecendo, ainda mais com a exibição do filme, do Vladimir Carvalho, Rock Brasília. O contraste é até um pouco assustador, porque quando a gente começou 30 anos atrás, não tinha nada, a cidade estava culturalmente morta, a gente apanhava da polícia, tinha que mandar música para censura, não tinha nada, nem instrumento, e nem mercado nacional de rock. E olha só o que está acontecendo agora. Então essa mobilização é muito importante, é bacana ver isso. Eu acho legal do filme, mostrar o filme hoje, é mostrar, olha só o que a gente conseguiu sem nada, sem hábitos de permitir nada. E a âmbito nacional, o impacto que essas bandas, décadas de 80, tiveram nacionalmente. E olha só hoje em dia, o que essas bandas poderão conseguir com todo apoio. Isso é ótimo, então pode conseguir muito mais. Então você acha que é importante o apoio do governo para poder consolidar Brasília como capital do rock? Sim, claro, isso é importante. Lembra? A Brasília sempre teve muitas vertentes de cultura. Só que foi o rock, eu estou citando o Vladimir Carvalho, hein? Foi o rock que exportou Brasília. Se a gente tem Pernambuco exportando frevo, e, sei lá, Bahia exportando Axé, e Rio de Janeiro exportando... Não é por que não exportar o rock aqui, né? É claro que o rock talvez não tenha tanto apelo comercial quanto essas coisas, mas sabe uma coisa? Colocou o Brasil no mapa, é uma expressão importantíssima, e não pode deixar morrer. O Noblat está... Parabéns, o movimento tem todo o meu apoio. Bom, gente, o Vida Candanga fica por aqui, mas vocês acompanham a gente durante a semana pelo www.vidacandanga.com ou aqui no canal 6 da NET pela UNBTV. Até a semana que vem! Capitão do rock and roll! Valeu, galera, vocês estão lindos de mais, aí parece um show fácil de rock! Capitão do rock and roll! Capitão do Rock'n'Roll